Eu sei que errei, já não dá para voltar atrás E eu me pergunto como é que eu foste capaz De me deixar assim de estar com outro rapaz Mas isto são desilusões que a vida traz Eu sei que te magoei e fiz tudo errado Eu posso ter defeitos, mas só te queria do meu lado Eu só te pedi respeito e nem isso tu fizeste Mas eu tenho de aceitar porque foi isso que tu quiseste Desculpa se não fiz feliz e magoei o teu coração Eu sei que eu pisei e o deixei no chão Agora estou a sofrer como ninguém sofreu E se não ouvires falar de mim é porque o Diogo morreu Porque eu dei tudo por ti para ter perto de mim E eu só me pergunto porque é que a vida é assim Porque só damos valor quando nós perdemos Só espero que o ar dos mentes que nós tivemos Apresentei-te ao meu pai, apresentei-te à minha mãe E eu juro-te aqui, eu amo-te como ninguém Só espero que sejas feliz e vivas tudo com alguém Que ele te dê tudo aquilo que eu não te dei O que eu acho impossível porque eu dei tudo o que tinha O nosso amor era um castelo e tu, a minha rainha Fizeste promessas e agora queres quebrar Olha para mim e dizes que não me queres amar Mas eu sei que é mentira porque eu sei que tu me amas Estás a fazer difícil e só reclamas, só queria realizar Todos os meus desejos, disseste que sentias amor Em todos os meus olhos e agora és assim Não queres saber de mim, ando por aí à toa Sem pra procurar ti E eu peço desculpa se não te dei todo o valor Tenho saudades de nossos mentes quando fazíamos amor Eu sei que já não dá para voltar atrás Eu sei disso tudo Eu sei que fiz coisas que não tenho perdão Mas eu espero que um dia tu olhes para trás e percebes o erro que estás a cometer agora Quase um ano de namoro Mas já, tu é que sabes, a vida é tua Eu só tenho que respeitar Só quero que saibas que eu te amo e que nunca te vou deixar de amar Nunca Sentir o teu abraço, o teu toque, o teu jeito Um dia se quiseres voltar, sabes bem que eu não rejeito Porque eu vou estar aqui sempre de braço aberto Desculpa também se os meus pensamentos não são corretos Mas mente minha posição, imagina como estou Quase um ano de namoro e para ti tudo vou Aposto que já rasgaste as nossas fotografias Tenho saudades de nossos mentes e das tuas azias Eu sei que fiz merda, agora não estou a aguentar Só pensava em dinheiro, beber e fumar Mas para mim tu sempre foste uma grande mulher Eu vou-te sempre amar, por isso venho ao que vier Porque eu sei que não esqueces tudo aquilo que passámos Tudo aquilo que enfrentámos, tudo aquilo que planeámos E agora deixas-me assim, perdido sem reação Quando morres eu também morro porque deito o meu coração E agora deixas-me assim, perdido sem reação 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 Obrigado.